Não, não, não volto, não volto. Eu voltei a esta casa porque na experiência primeira que tive com o Guedes, eu diverti-me para caraças, foi uma casa fixe, houve gurus, resolvatóis, pá, andávamos com as galinhas, andávamos a treinar, atirávamos para a piscina, ria-nos com o tino e com os provisos de toda a gente, estava tudo bem. E eu pensei, vou repetir esta experiência, vou, porque foi fixe, e porque queria voltar a sentir isto, e porque queria voltar a ter esta experiência para me pôr à prova. Aqui e agora, neste momento, se isto era aquilo que eu estava à espera, não. Quando me perguntarem, gostaste? Não. Não gostei. Não gostei porque eu não sou esta pessoa. E porque eu não quero sentir isto. Eu não quero, escuta uma coisa, e depois eu termino, e desculpa-me a estar a desabafar um bocado. Eu tenho o meu pai com uma doença, que a experiência média de vida são 2 a 3 anos, Gonçalo, e eu voltei ao aniversário do meu pai para estar aqui nesta casa. nesta casa. E eu não sei se o meu pai, para o ano que vem, está cá no seu aniversário para isto, para quando eu sair o meu pai e me perguntar assim, então, gostaste da experiência? Não, pai, preferia ter estado contigo no teu aniversário. Porque não sei se tu para o ano estás cá. É simples e é o que a vida é. Deixem-se de criancices, deixem-se de birras, e deixem-se de merdas. Eu faltei ao aniversário do meu pai para estar aqui, porque achei que ia ser uma cena do caralho. E não está a ser do caralho. Não está a ser. E depois, pá, o ano o meu pai não está cá. E eu penso, o ano passado não estive com ele para estar ali. Pá. E é só. É só. E pronto, peço desculpa. E é só. Portanto, não... Mas está-se bem. Eu sabia que hoje ia acabar assim, porque eu já estava ansioso. Não tem problema nenhum, não estás a faltar ao respeito a ninguém, não estás a ser mal educado. Estás a desabafar e não tem problema nenhum. Pelo contrário, mano. Não é para isto. Ninguém procura coisas para se fazer sentir mal. Mas pronto. Pronto, domingo, lá vem o BP Play. Não, não. Não, mas é... Meu, é o que é, meu. A vida é isto, meu. Deixem-nos de brincadeiras, deixem-nos de brincar às coisinhas. Tu sabes o que eu estou a dizer, porque já percebi o que aconteceu na tua vida. Para o ano, o meu pai não está cá e foi isto. Foi só por isto. Foi por isto. Porquê? Por isto? Por isto não, meu. Por isto não, meu. Por isto não. Ponto. Mas pronto. Sou-me também a ter mentalidade, sabes? É pena, mas é verdade. Sou-me a ter mentalidade. A vida não é isto, meu. A vida é o que estás cá hoje e amanhã podes não estar. Isso é a vida. É tu hoje estares aqui, abraças os teus filhos, estás com a tua família, amanhã tu não sabes. Isto é a vida. O resto, não. O resto resolvam. Mas pronto. É só isto. E é por isso que eu fico triste. Não fico triste porque mandam bocas para o ar, não fico triste. Guardem os ovos. Ouve lá. Eu quando saí daqui tenho 40 ovos por dia. Guardem os ovos. É estas coisinhas pequeninas de... Ai, 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 ai. Não, isso não. Isso não é bonito. E sim, para mim há um grupo. Independentemente de tudo. Aconteça o que acontecer. Eu vou continuar a acordar para ir apanhar alfinetes. Mesmo que tenha que ser, eu vou apanhá-los. Todos nós, mano. E nós também. Pronto. Eu vou apanhá-los. Se há grupo ou se não há grupo. Agora, se estamos todos numa casa, quer queiramos, quer não, continuamos a ser um grupo. E vê se entendes isto que eu te vou dizer. Tu não vês um grupo numa prova semanal, mano. Tu não vês um grupo, uma equipa de futebol, não é quando eles entram dentro de campo, mano. É quando dá problemas no balneário. Quando perdes, quando cobram. Aí é que tu vês o que eu... Eu vou apanhá-los.